São três fatores Eu acho que pra gente melhorar Os índices de ensino do Brasil Primeiro, e aqui eu tô sendo Bem pontual em falar em ensino E não educação Porque educação são valores Quando você pensa assim Numa criança bem educada Não é uma criança que faz birra Que se atira no chão Que come com maus modos Ou que entra na casa de uma pessoa Extremamente gentil e rapela O pão de queijo Toda a comida como um bando de morto de fome Você pensa assim Esses caras aqui, esses bando de marmães Eles foram mal educados Não é isso? Mal educados por quem? Pela família deles, a família dele é mamãe, papai Ou uma avó, alguém que criou Não deu uma boa educação Bons valores, bons modos Quando você vê uma pessoa se comportando bem Você pensa que criança bem educada, que jovem bem educada Que pessoa bem educada Educada por quem? Pela família A escola ensina Ensina a ler Ensina a escrever Ensina o ofício A utilização do termo Educar começa com Getúlio Vargas Quando ele põe o Ministério da Educação Getúlio Vargas era totalitário Era um admirador do Mussolini Era um fascista E ele queria o que? Eu, o sábio Utilizando o Estado Fazendo uma engenharia social Criar uma estrutura de nação Que atenda os meus interesses Eu, aqui do topo Não vou tratar todos iguais Porque todos nós O conservador Parte do pressuposto Que todos nós Somos criados A imagem e semelhança do Criador Então somos todos iguais Concorda? Sim O totalitário Sempre tem a figura do Estado O Estado acima do indivíduo O interesse da sociedade Está acima do indivíduo O que é sociedade? É nada O que é o Estado? O Estado é tijolo Então ele cria uma figura Controla essa figura E impõe o desejo A uma maioria de pessoas O termo educação Começa a ser usado por Getúlio E isso vem piorando Primeiro com o fascismo Depois já entra Começa a entrar Uma visão mais de esquerda O próprio Getúlio Quando ele volta Ele perde Na Segunda Guerra Mundial Os nazistas Fascistas perdem O Getúlio é retirado do poder Mas ele se reinventa E se apresenta Como o pai dos pobres Eu sou bonzinho Eu sou esquerda E ele volta Mas aí já volta também Dura pouco Acaba se matando Enfim Tira toda a instabilidade Mas aí o que você vê A partir daí É cada vez mais Uma influência da esquerda Que é outro movimento totalitário Socialismo Comunismo São totalitários Aonde Os sábios Vão dizer Como os nossos filhos Devem ser Educados E não Ensinados Então assim O que eu vejo Paulo Freire É essa Ele não é o responsável Mas ele é a cara Dessa abordagem Totalitária Ineficiente Que gerou a tragédia Do ensino no Brasil O Brasil O Brasil fez o exame Em 2018 No último ano Do Lula Dilma Temer E o Brasil Ficou em último lugar Na América do Sul Então Pra você corrigir Tem que mexer na técnica A técnica Já foi apresentada E vai ter adesão Nós não somos Totalitários Então adesão voluntária Mas os municípios Que não aderirem Vão ficar pra trás Vão performar mal E vão acabar sendo Forçados a aderir A segunda coisa Além da técnica É ter os recursos Materiais Você precisa Pelo menos Uns 5 mil reais Por criança Por ano 5 mil reais Por criança Por ano Pra ter A condição material Pra ela ter Um bom aprendizado Mais do que isso Não é necessário A gente já tá Quase lá Em quase todo o Brasil Uma boa parte do Brasil Já tá acima disso Já tá acima disso Então o recurso material Tem Tanto é que a gente Gasta mais do que os vizinhos E por que a gente Performa pior Acho que tem sim Corrupção Em maior ou menor grau Eu acho que a técnica Foi ruim Agora tá sendo trocada E a terceira perna São duas aqui Que eu vou falar A terceira mais importante É o professor Isso Essa seria A minha próxima pergunta E a função do professor Quando a gente Contrata o professor Tem que pagar mais? Tem que pagar mais Principalmente Pro do ensino fundamental Quem faz toda a diferença É a pré-escola E os primeiros anos O herói do processo todo Da mudança de patamar No país É a pessoa que segura Na mão Da criancinha Pra ela fazer As primeiras letrinhas Senta do lado E faz o Ba, bebi, bobu É essa pessoa Que faz toda a diferença Que não tinha Uma técnica boa Que não recebeu Um salário razoável Isso daí dá pra corrigir Não é também Não precisa pagar A fortuna Tem que pagar mais Pra trazer pessoas Mais capacitadas É Tá Tem um estudo do Chile Que mostra O que você precisa ter Você precisa ter Alunos Que quando fazem Um exame Com magistério Não estejam Entre as piores notas Do processo seletivo Você não pode ter Desculpa Burro Sendo professor Você não pode ter Gente despreparada Que não foi bem Na escola Sendo professor Então Hoje O que que acontece Não é Todo mundo Porém Na média As notas De quem vai fazer Magistério Estão muito abaixo Da média Eu fiz letras Eu sei o que que é isso Eu estudei em colégio Particular a vida inteira Quando eu passei Eu passei muito bem Fiz o FMG Passei muito bem Só que Eu percebia Que os meus colegas De faculdade Porque eu fui fazer letras Porque eu queria De fato Estar ali no palco Do professor Eu sempre fui professora De pré-vestibular Eu nunca dei aula Em escola pública Nem nada Só que eu fiquei Bastante chocada Quando eu entrei Eu não conhecia Essa realidade Porque os meus colegas De universidade Eram majoritariamente Pessoas Muito humildes Muito despreparadas Despreparadas Pela educação Que receberam Enfim Eu sabia Tanto é Que no primeiro período Eu fiz uma prova Para dar aula Para ser estagiária Em um cursinho E eu no primeiro período Competindo com pessoas Do primeiro, segundo, terceiro, quarto Quinto, sexto e tal Passei É O que o Chile mostrou? Que você não precisa Pegar os mais Brilhantes Você precisa pegar Tipo Pouco acima da média Tipo Quem está entre os 40% melhores A risca Assim 55% já está bom Tem que ser acima da média Não pode ser abaixo da média Se você pegar Acima da média Já gera um impacto Gigantesco E os caras mais brilhantes Não necessariamente Não tem um ganho Tão expressivo Então você precisa Pagar um salário maior E proibir Infelizmente É essa palavra Proibir Quem tiver nota Abaixo da média Do Enem De ser Professor Ponto Arruma outro ofício Não pode ser professor Não pode ser professor O professor Ah coitado Ele não sabe fazer outra coisa Vai ensinar Pô não é isso E daí você fala assim Pô mas e se faltar professor O salário vai subir Eu tive muitos colegas Que estavam ali na faculdade Porque não sabiam Porque não sabiam O que queriam da vida E porque era um curso fácil De passar Simplesmente Isso não pode acontecer Uma vez Eles falam assim Mas aí vai faltar professor Vai subir o salário O que aconteceu com medicina? Congelaram as vagas Existe uma disputa Maluca Para as pessoas Entrarem em medicina E o salário do médico Hoje no Brasil é atrativo Sim Então assim Eu acho que Se a gente fizer O que deu certo no Chile Se a gente fizer A mesma coisa Que a gente está fazendo Com as mesmas pessoas Do mesmo jeito O resultado vai ser igual Desastre Vamos colocar mais dinheiro Pode colocar mais dinheiro Tem país que coloca Três vezes mais dinheiro Do que o Brasil Por aluno País lá do Do Golfo Pérsico O resultado é fraco Não é só dinheiro É técnica Professor E falta alguma coisa Para falar Que é Instrumento de gestão O que é Instrumento de gestão? Você chega Ao MEC E você não sabe Quem é bom professor Quais alunos Ficaram para trás Em tese Você tem que resgatar Todo ou qualquer aluno Que tenha capacidade Intelectual De performar bem Por que que esse aluno Aqui está performando mal? Pô, esse aluno individual Está precisando De um reforço Não entendeu uma aula Se perdeu Está tendo um problema em casa Resgata ele Ele precisa de atenção Como você faz isso? Provas individuais Você precisa ter duas provas Pelo menos duas provas Uma no primeiro semestre Uma no segundo semestre De cada aluno Não é tão difícil A gente colocou Quando eu estava lá Internet banda larga Em todas as escolas Acabou Toda escola tem Internet banda larga Wi-Fi Faltou Não deu tempo Pelas razões Que a gente já sabe Fazer o laboratório De informática Fez laboratório De informática Com Wi-Fi É só colocar a prova E você sabe Todos os alunos Do Brasil Como é que eles estão indo Principalmente Nos três primeiros anos Que é quando a gente Perde a pessoa O que é que eles estão indo